Como você se sente versus como realmente é? Como realmente é? Não pode jogar de manhã, filho. Por favor, deixa! Como você se sente? De castigo o mês inteiro sem jogar videogame. Como realmente é? Como você se sente? Como realmente é? Como você se sente? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like e se inscreva no canal.